Olá, bom dia, minha querida amiga Mulher que Vence, que alegria poder receber você aqui em mais um programa especial. E hoje o programa está show de bola, a gente traz aqui uma convidada muito especial, dizendo um pouquinho sobre o seu testemunho de fé, a minha amiga Ana Campos, ela que esteve em missão na África do Sul, ela é seu esposo, pastor Alain, e ela vai contar tudo um pouquinho aqui pra gente da experiência que ela teve, vamos saber assim mais a fundo como foi também que ela passou aí a parte espiritual, e também se ela, de repente, ela acordou e falou, vou pra África do Sul, como muitas pessoas que me encontram, falam, ai, eu tenho o sonho de fazer missões na África do Sul, a gente vai falar sobre isso, Aninha, obrigada por estar conosco. Muito obrigada pelo convite, pastor Alain. Obrigada mesmo por ter parado um tempinho aí da gestação, nessa mexação aí da nossa amiga. Ela está animadíssima hoje aqui, dona Catarina, está feliz de estar aqui nesse programa, graças a Deus. Eu falei, acho que a Catarina está animada, que vai aparecer aqui. Ou não, né? Ou não, eu já não estava afim. O que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso também. A gente começa falando com a Aninha, como é que foi esse chamado, né? De repente, eu brinquei aqui, começando agora no início desse programa, né? Mas assim, muitas pessoas fazem isso mesmo, as pessoas às vezes me procuram, acho que você também já deve ter visto muito isso. Ai, como é que é lá, né? Nossa, eu estava doida para fazer missões um dia, como é que faz? E aí, vamos falar o que aconteceu com vocês. Então, de repente, vocês quiseram ir, como é que foi assim? Acordou, quero ir, vamos falar com o missionário. Como é que foi esse chamado para estar fazendo a obra na África do Sul? A história com a África do Sul, para mim, começou há muitos anos, né? Em 2011, a gente não tinha a Igreja da Graça na África do Sul ainda, mas eu e minha irmã conversando, a gente decidiu que iria para a África do Sul. A gente decidiu que iria fazer uma viagem, que nós iríamos para lá, mas acabou não dando certo. Então, isso ficou no meu coração. Poxa, mas eu queria ir. Em 2012, a Igreja da Graça começou o trabalho lá na África do Sul. Em 2013, o meu pai recebeu o convite para ir para a África do Sul pregar, meu pai também passou. Então, eu fui com ele. Quando a gente estava voltando, eu senti no meu coração, você volta para cá. Uau! E aí, só que assim, né? Eu não era casada ainda, não sabia muito bem como que eu voltaria. Que circunstância, essa palavra, essa coisa se cumpriria. Exatamente. E aí, passaram-se alguns anos, alguns bons anos. Em 2017, o Senhor falou no meu coração para que eu largasse meu emprego, para que eu largasse o que eu estava vivendo na época e ficasse ao lado do meu esposo. Eu sempre brinco que eu fui rebelde, eu não obedeci. Aí, é um outro dia, é um outro assunto. Outra pauta. Outra pauta. E aí, o que aconteceu é que em 2019, eu decidi aceitar essa missão, só que aí veio a pandemia. Então, eu sabia que algo ia acontecer nas nossas vidas. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí, em 2020, eu falei, Senhor, eu larguei tudo, mas agora com a pandemia, para onde o Senhor vai me levar? O que vai acontecer? Até que passaram-se alguns anos e vinham propostas de emprego, eu recusava, porque o Senhor falava para mim. Não é a hora, não é a hora. Até que apareceu uma proposta que eu não queria aceitar, eu não queria mesmo. E aí, o Senhor falou, aceita. Aí, eu falei, bom, vou aceitar, mas eu não queria. Aceitei essa proposta. Até então, eu estava só pegando, assim, uns frilas ali aqui, pagar as contas, né, gente? Claro, pagar os boletos. Mas trabalhar mesmo, não estava aceitando nada. Até que, quando chegou essa proposta, o Senhor falou para eu aceitar. Quando eu fui assinar o contrato, o Senhor falou, meu coração, três meses. E aí, eu pensei na minha cabeça, hum, três meses, o que será que vai acontecer em três meses, né? Aí, comecei a confabular, achar que ia acontecer um monte de coisa. Quando completou três meses, foi o dia que o missionário falou com o meu esposo, Orem pela África do Sul. E era um sonho que meu esposo também já tinha, de fazer a missão. Então, Deus une propósitos, né? Exatamente. Então, foi quando o missionário falou conosco, Orem pela África do Sul. Isso foi no dia 4 de dezembro, se eu não me engano. Passou uma semana, o missionário encontrou com o meu esposo. E aí, orou? Aí, o Alain falou, oramos, missionário. Minha esposa e eu, estamos à administração da obra, né? E aí, a gente foi para a África do Sul. Que legal. Eu lembro bem desse tempo, desse período que a gente estava aqui próximo, a gente acompanhou. Só que a gente tem um detalhe, né? O pastor Alain não falava inglês. E aí, ele teve que ir, eu sei que você fala, mas não era você que ia pregar, né? Então, olha só que interessante, né? Então, assim, como é que foi isso? Foi um desafio? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram lá? Teve essa barreira mesmo do idioma? Conta para a gente um pouquinho como é que foi. Apesar de falar inglês, eu me encontrei com uma barreira, né? Eu não tinha o vocabulário cristão. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente pode falar o inglês. Eu conseguia falar em vários ambientes, mas... E orar, e pregar, né? Exatamente. E como você mesma disse, eu não estava ali para pregar. Quem estava era o Alain. Então, o Alain não tinha nem o básico. O básico, quanto mais o cristão. Quanto mais o cristão. Mas aí eu lembro que uma semana, duas semanas antes de ir para a África do Sul, eu posso já me receber uma pergunta assim, pastor, eu acabei de me converter, como que eu posso fazer para aprender a orar? Aí ele falou assim, lê um salmo por dia. Aí eu pensei, eu vou fingir então que eu estou me convertendo agora. Exatamente, ótimo. Eu vou aprender tudo agora em inglês. Então, o Alain e eu começamos a fazer nossa leitura de área bíblica em inglês. E um salmo por dia também em inglês. Para mim, foi um pouco mais fácil. Para o Alain, realmente foi mais difícil. Porque, além disso tudo, ele precisava também se comunicar com as pessoas, atendimento. Então, tinha que, com todo o respeito, que não é ser sem vergonha. É verdade. Não pode ter vergonha nessa hora. Não pode, tem que ser carudo. E aí foi uma barreira, mas que a gente, graças a Deus, conseguiu passar bem rápido. Assim, o Alain pegou o idioma muito rápido. Que bacana. O que dá vontade, né? De falar assim, mas por que não aprendeu antes, homem? Eu vou precisar vir para outro lugar. Outro lugar. Mas esse foi, mas tiveram outros desafios além do idioma? O povo é diferente, não é? É, o povo é diferente. Nos abraçaram muito bem, assim. Foi com um carinho muito grande. Mas eu acho que o que a gente sentiu, foi muito impactante esse dia também, foi quando um irmão chegou para a gente, um irmão da igreja, chegou e falou assim, posso fazer uma pergunta para vocês? E aí a gente, pode, né? E a Alain e eu, a gente é muito brincalhão, enfim. Ele falou, vocês são sempre assim ou vai passar? Uau! Aí ele, né? Gente, que pergunta complexa! Falei, vai passar como assim, né? Eu não entendendo. Ele falou, não, porque do dia que você chegou aqui, eu percebi que você fala bom dia, boa tarde, boa noite, que você me cumprimenta, que você conversa comigo, que você oferece, que você está... E aí ele foi falando e eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí eu entendi depois, com o tempo, né? Ele também era imigrante. Ele não era do país. Ele não era sul-africano. E o que acontece na África do Sul, que eu acho que foi a maior barreira, é a gente entender que a cultura deles é diferente e existe muita segregação entre eles ainda. Sim. Uma divisão muito grande. Então, ele via que nós éramos pessoas de outro país e que tratavam ele bem. Como assim? Como assim? Exatamente. Ele era de um país muito mais pobre do que a África do Sul, porque a África do Sul é um dos países mais ricos, né? Ricos do continente. Então, assim, para ele... Como assim? Vocês são educados? Vocês falam com a gente? Então, a gente entender que nós tínhamos um papel muito maior do que nós imaginávamos ali, mexeu com a gente. Então, essa foi uma barreira que a gente precisou quebrar e entender que, assim, nada é sobre nós. É. A gente está sempre representando a obra de Deus. A gente está sempre representando o nosso Deus ali. Claro. Então, em tudo que a gente faz. Então, imaginar que qualquer coisa podia machucar, qualquer coisa podia ferir. Então, isso foi uma coisa muito... Uau. Que a gente precisou trabalhar ali dentro com cada pessoa. É interessante você falar sobre isso, porque você vê, pequenas coisas fizeram uma diferença enorme, como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso para essa pessoa. Mas a gente não precisa estar na África do Sul. Muitas pessoas aqui no Brasil também têm essa mesma sensibilidade. E talvez essa pergunta dele foi muito honesta, muito sincera. Isso vai acabar? Vocês são sempre assim? Porque a gente vê que, muitas vezes, isso vem naquele sentido assim, vou fazer para conquistar. Vou fazer intencionalmente. Mas depois, quando eu estiver no meu dia a dia, no corre-corre, eu nem vou olhar, não vou fazer... Claro que, muitas vezes, não é intencional. A pessoa, às vezes, não fala um bom dia ou porque não estava atento ou não viu, enfim. Mas que coisa interessante isso. Você me fez lembrar da experiência que eu tive lá. Eu fiquei na África do Sul dez dias. E, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível também no comportamento humano. Então, assim, o Evangelho, por estar representando o Evangelho, você automaticamente já tem portas abertas. Em muitas partes. Outras, não. Mas eu diria que, na maioria, sim. Mas quando você está ali comprando um pão, né? E a pessoa, nitidamente, por mais que você fale inglês, vê que você não é dali. Porque eu vivi isso, acho que você também viveu. Fala, pô, estou arrebentando no inglês. E você, você não é daqui, né? Eu falei, pô, que droga, cara. Caramba, o que entregou, né? O que será que aconteceu? Mas, enfim. Mas eles sabem tudo, assim como a gente sabe aqui também. E eu via que ali era um... Eles eram muito ressabiados, assim. Eles eram muito... Aquele medo de, talvez, a gente invadir um espaço deles. Ou então tirar sarro deles. Eu não sei se você percebia isso também. Brasileiro, né? Como todo brasileiro, a gente tira sarro também. Faz um monte de coisa. E eu lembro que a gente fez uma piada. Até o pastor Rodrigo fez uma piada. E ele já está lá há um tempão. E isso não era bem interpretado. Dependendo da atendente. Dependendo da pessoa. A pessoa olhava, assim. Tipo, qual é? Meu Deus, a gente não está no Brasil, né? A gente precisa maneirar. Você viu isso acontecendo ali? Sim. É verdade. Isso foi impressão minha. Não, não. Super, né? Porque... Estava até começando com as meninas aqui. Falou assim, ah, mas só que, Ana, você é branca, né? Num país que é 80% negro. O que acontece, né? Qual é a reação das pessoas? Falei, bom, o que acontece é que... Imagina que você chega num lugar onde as pessoas cresceram ouvindo falar que você maltratou os antepassados deles. As pessoas da família. E aí vem do nada você querer tirar uma onda. É. Você querer do nada chegar... Meu Deus. Querer conversar, achar que você está de igual para igual. Achar que você é legal, simpática. Eles sempre vão achar que está querendo forçar uma situação. Exatamente isso que eu senti. Então, é assim, tipo assim, fica na sua, sabe? Então, tanto é que muitas pessoas acham que existe um preconceito contra o branco, mas isso não é verdade. O que acontece mesmo é que eles só ficam assim. E ficam numa reta guarda, né? O que você quer com a gente? Eu fui no supermercado, né? Com o meu esposo lá. E a gente foi comprar um negócio. E aí, chegou no caixa, a mulher fez uma pergunta que eu honestamente não entendi, porque ela misturou o inglês com o dialeto. É, e aí tem isso também. E aí, tinha isso. Aí, eu falei, caramba, o que essa mulher está falando? E meu marido entendendo menos ainda. Ele olhava para a minha cara, eu falei assim, calma. Eu falei assim, what? Eu falei, o quê? Aí, ela perguntou de novo, já com a cara já fechando. Com a cara já fechando. Aí, eu virei e falei assim, você pode falar um pouquinho mais devagar em inglês? Ela parou e fez assim, ó. Tipo, você está tirando onda com a minha cara? Eu falei, yes, pode me dar o que você quiser ou não me dá. Ah, era sacola, ela estava oferecendo sacola, se eu queria sacola. Nossa, sim. Eu falei, meu Deus. Aí, ela mostrou a sacola. Aí, eu falei, sim. Já aconteceu de uma mulher chegar assim, eu estar falando com ela, pedindo orientação. Ela olhar para mim assim e falar, eu não quero falar com você, eu quero falar com ele. E apontou para o meu esposo. Por quê? Porque o Alan, ele já é mais parecido com o que eles acreditam ser, né? Um sul-africano, né? Entendo. Então, assim, já aconteceu mesmo, a pessoa não queria falar comigo. Uau. Por que essa branca, com esse inglês metido? Teve uma irmã que falou, inglês metido, né? Gente, eu estou imaginando a cena. Mas é porque a gente tem um sotaque diferente, né? Diferente, né? Eles têm a questão do dialeto também. E é um inglês mais arrastado, né? Sim. E são muitos dialetos, né? Então, a gente vai tentar aprender uma coisinha ou outra, mas é que quando vai ver, a gente ficou sete meses na Sete do Cabo e lá é o africano. Aí depois a gente passou o restante do tempo com a Zulu Natal e é o Zulu. É o Zulu. Imagina, gente. Então, dialeto aqui, dialeto ali. Na hora que você estava pegando um, vamos desaprender. E um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada, né? É uma coisa muito particular, assim. É uma coisa engraçada. A gente já está contando sobre histórias aqui, mas existe nessas histórias todas que você viveu, existe alguma história que te marcou, assim, profundamente no coração? Olha, acho que foram as histórias mais simples, mais simples de entender a realidade do outro e como que a gente podia impactar, de certa forma, a vida daquela pessoa de acordo com o que a gente acredita, né? Porque a gente viu muitos milagres acontecendo, a gente viu muitas curas, mas eram as coisas do dia a dia. Então, esse irmão que eu comentei com você... É, isso aí, para mim, já realmente foi incrível. Foi assim, foi no, sei lá, primeira semana, primeiro mês, foi, assim, muito forte. Uma outra irmã chegar para a gente, com a gente conversando, e eu falei para ela, irmã, vamos comigo no mercado rapidinho, porque a gente não anda muito sozinho lá, acho que você lembra que não é muito seguro. Eu fui com ela no mercado e lá, na cidade do Cabo, principalmente. É pré-pago, né? A eletricidade, então, você tem que colocar um certo valor. Um crédito. É um crédito, é. Uau. Então, você coloca um certo valor e aí você usa, consome a eletricidade. E eu lembro que lá em casa, a gente estava com o suficiente para banho para uns três dias, mais ou menos. E aí, eu falei, irmã, porque eu preciso ir no mercado. Como é aquela mania que a mulher tem, né? De querer sair compartilhando tudo. Comecei a falar só há três dias, mulher. Se eu não coloco hoje, já era. E ela me comenta que está há uma semana com metade do que eu tinha. Oh, meu Deus. Então, assim, são umas coisas que a gente vai vendo que é uma realidade completamente diferente, né? Então, são pessoas que dependem financeiramente de outros, de terceiros. E como que nós podemos impactar a vida dessa pessoa, né? A gente não está ali para fazer caridade, né? Isso é uma coisa muito importante, quem vai fazer missão. Não é caridade, mas é compaixão. Então, o que a gente faz? Nessa hora, irmã, esse mês, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente ajuda. Uau. Então, são as pequenas coisas que a gente via a discrepância, né? Como é diferente a vida de um país para o outro, de uma realidade para a outra. Eu falava que eu morava numa rua que, diante de Deus, pastor, era assim. Duas ruas para baixo eram pessoas passando fome, passando fome. E duas ruas para cima eram famílias que tinham Porsche na garagem, Ferrari. A gente está falando de carro, né? Normal que a gente vê, carrão na rua aqui em São Paulo. É além. É Porsche, é Ferrari. Modelos que nem vêm para o Brasil. Nem vêm, né? Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi, assim, três na rua. Então, assim, eu acho que as histórias que mais marcaram a gente são as histórias que humanizavam o país onde nós estávamos, né? Então, ver como que a gente pode mudar a vida daquela pessoa. Então, e aí tem os milagres, né? As coisas que a gente vai vendo que são lindas as histórias, assim. Ver o Senhor libertando e ver que foi um ato de fé. Então, tem uma história que marcou bastante a gente também. Foi que uma vez o Alan estava falando sobre o óleo ungido. E lá a gente tinha que ensinar muitas coisas básicas, assim. Depois, na outra cidade, principalmente. O que é dízimo, o que é oferta, por que a gente precisa ser casado para fazer certas coisas, por que a gente... Uau! O básico do básico. O básico do básico. Então, o Alan estava explicando sobre o óleo ungido para essa irmã. E essa irmã ficou meio assim, né? No culto, né? Tipo, não acreditando muito. Porque lá tem as religiões que envolvem os trabalhos. Sim, que também usam elementos. Elementos. Exato. Então, na cabeça dela, ela falou assim, lá vem esses pastores misturando as coisas, né? E aí, o Alan explicou para ela, falou assim, então, inclusive, isso no culto. Eu ungi a igreja hoje, passei o óleo ungido em tudo quanto foi lugar, aqui na porta, na janela, que não sei o quê. Ok. Acabou o culto, a irmã não quis pegar o óleo ungido. E aí, o Alan sentou e nisso estava passando algum culto. E não sei se era uma campanha do missionário. E aí, o Alan colocou o fone. O Alan colocou o fone, está assistindo assim. De repente, vem essa irmã, pastor, pastor, gritando. Ele, tira, o que aconteceu? Você não viu o que aconteceu agora? Aí, falou, não, o que aconteceu? Pastor, veio um homem aqui na porta da igreja. O senhor está aqui, o senhor não viu. O Alan falou, não vi, irmã. O que aconteceu? Me explica. Pastor, esse homem veio aqui, tentou entrar, tentou entrar. Parecia que tinha uma barreira segurando ele. Uau. Esse homem falou assim, eu vou entrar nessa igreja, eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês. Uau. Gritando, gritando. E essa mesma irmã viu isso? Essa mesma irmã. Pastor, me dá esses olhos. Todos, eu quero um de cada. Vou passar. E aí, o que aconteceu é que essa irmã, ela tinha um vício de maconha. Uau. E a gente não sabia. E ela deu o testemunho depois, que ela pegou o óleo ungido, ungiu, e não conseguiu mais fumar em casa. Meu Deus, que transformador. Então, assim, são essas histórias que mexem com a gente. E são experiências que, justamente por eles estarem nesse primeiro amor, assim, de realmente não saber, parece, aparentemente, que a coisa faz mais efeito lá. É. Porque aqui a gente tem a noção que o óleo tem a benção de Deus. Aí a gente passa, mas não crê, né? Aquela coisa assim, a gente vê isso nitidamente aqui nas nossas igrejas. E lá, ai, eu quero ir lá fazer a obra, porque lá, porque lá é mais bonito. É porque lá você, eles têm aquela fé ainda genuína. Nossa, e você vê milagres como esse ali acontecendo, que é maravilhoso, né? A gente vai ainda, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui como é que, tem um momento do patrocinador que a gente até usou aqui, um momento que vocês fizeram lá, que foi um batismo que vocês fizeram no mar. Sim. E o mar de lá é gelado, né? E estava agitado. Estava agitado. A semana inteira fez um solzão, no dia do batismo ficou daquele jeito. E foi bonito. Vamos passar já? Então, daqui a pouquinho a gente volta, vamos ver. Fênix é uma cidade localizada na África do Sul. Lá está uma das maiores comunidades indianas no continente africano. O primeiro culto da Igreja da Graça nesta cidade aconteceu em 4 de junho de 2023, dentro de uma escola de ensino fundamental. A comunidade indiana tem uma forte ligação com o hinduísmo, mas aos poucos a cidade está conhecendo Jesus. Olá, povo de Deus do Brasil. Eu sou o pastor Alain e nós estamos aqui na Escola Fundamental de Fênix e estamos nos preparando para ir para o nosso primeiro batismo. E sei que Deus vai nos abençoar. Venha conosco. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte e dimensão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte e dimensão. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Como não ter o coração grato por ser instrumento em algo tão grandioso como a obra de Deus? Olha aí, glória a Deus, né? A gente vê que como é importante o Ministério dos Patrocinadores e por causa do Ministério dos Patrocinadores, você que é patrocinador dessa obra, pessoas como a Ana, seu esposo, o pastor Alain, puderam então ir à África do Sul e fazer a obra. E como é necessário, você que está chegando agora, a gente está aqui hoje com a Ana Campos, que está compartilhando um pouquinho do testemunho dela. Hélio e o esposo estiveram dois anos ali na África do Sul, fazendo a obra do Senhor. Só Deus sabe quando voltarão, se voltarão, por que voltarão. Aí é outro capítulo dessa história, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas olha, você que sente a chamada para ser um patrocinador, tá aí o QR Code na sua tela, basta você direcionar o seu celular na função câmera, direciona, vai abrir ali as opções para você, vai explicar tudo direitinho como que faz para você ser um patrocinador, as formas de doar. Agora, eu não consigo passar aqui as contas para você, mas você tem tudo mastigadinho, explicadinho no site ongrace.com, www.ongrace.com, e ali você tem tudo. Já clicou ali, vai aparecer tudo para você sobre o Ministério dos Patrocinadores e que ajuda as missões pelo mundo afora. Aninha, e esse dia aí, como é que foi? Conta para a gente um pouquinho desse batismo que vocês fizeram. Foi tão bonito, como eu estava falando antes, né, professora, que algumas coisas que são tão simples mexem com a gente. Esse dia foi em Fênix, o que aconteceu foi que a gente passou um tempo na cidade do Cabo, depois a gente cruzou o país, a gente foi para Coasulo Natal, ficar em Durban, e depois de um tempo, a gente começou uma comunidade em Fênix. E Fênix foi uma surpresa para a gente, porque foi do zero, zero total. O primeiro culto, deram três pessoas, assim, que eu escutei na rádio, vim ver o que está acontecendo na escola. E aí a gente fez o culto e começou do zero, e quando a gente saiu de lá, a gente tinha um grupo de 22 pessoas, mais ou menos. Que lindo, gente. Foi muito bonito, porque a gente conseguiu fazer, assim, muito redondinho. A gente teve o curso Fé, então nós fizemos as 12 semanas do curso Fé. Sensacional. Aí tivemos o batismo, e o batismo foi muito bonito, porque a gente vê várias idades diferentes, né? Então tinha um senhor de 61 anos, mas também tinha um jovem de 25. Que legal. Então, pessoas que estavam ali aceitando a Cristo, e, nossa, foi muito, muito bonito mesmo. A gente chora só de pensar, assim, porque foi muito redondinho. Foram sete meses apenas que a gente ficou com o Fênix, né? É. Mas foi, é muito bonito saber que foi do zero. É. Assim, a gente começou... E sete meses, gente, pensa. É. É muito legal. Você de três para vinte e poucas pessoas, trinta. Se não me engano, foram três meses, assim, para acabar, né? Todo o curso Fé, o batismo. O missionário esteve na África do Sul em novembro. Então, eles tiveram a chance ainda de conhecer o missionário. Então, assim, foi tudo muito especial, essa pequena estadia que nós tivemos em Fênix. Mas, Deus é maravilhoso, porque a gente viu as pessoas se livrando de vícios. O povo indiano é um povo que tem um vício um pouco grande em cigarro. Então, a gente vê mulheres mais velhas largando esse vício. teve uma mulher de trinta e cinco anos, mais ou menos, que ela chegou assim e falou, eu quero me casar, eu quero acertar as minhas coisas, eu quero acertar a minha casa. Que bonito, né? Então, uma pessoa que está casada, com a família pronta, preparada já, mas entendeu onde está o erro, quer consertar. Que bacana. Então, o batismo foi, assim, um marco para a gente ver aquilo ali e foi no mar, né? Foi totalmente diferente, assim. É, que legal. E o mar estava super agitado, mas eu achei maravilhoso que, como bons brasileiros, fizemos uma farofada depois. Ah, gente. Tinha comida, colocamos uma tenda na praia, foi maravilhoso. Deixou a marca do Brasil ali. A marca do Brasil. Sensacional. Bom, a gente sabe que quando a gente fala de missões, fazer a obra fora de um lugar que não é o seu, sua cidade natal, seu lugar, lugar que você nasceu, país que você aprendeu desde novinho, nos livros de história, de repente você cai de paraquedas num lugar que, por mais que você estude sobre o local, só vivendo ali para saber. Sim. Como que vocês... Teve algum momento que você pensou, assim, Alain, eu quero ir embora. Assim, teve... Passou por esse desânimo, assim, de falar, a gente não vai virar nada. Isso em algum momento passou pela cabeça de vocês? E se passou, como é que vocês venceram isso? Graças a Deus, não passou isso pela nossa cabeça, porque eu acho que foi tudo tão bem planejado por Deus, tudo muito bem acertadinho, né? Falei dos três meses, a confirmação, então eu acho que, inclusive, essa é uma questão muito importante para quem faz missão, ter essa confirmação. A palavra, né? Que sustentou vocês ali. Exatamente. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, eu falei assim, Senhor, as orações que a gente faz, a gente não entende, né? A gente acha que é ingenuidade no momento, mas ali é uma direção também, né? Eu orei ao Senhor e falei, meu Deus, eu quero que o Senhor me mostre todos os dias que o Senhor está conosco. Então, eu quero alguma coisa, qualquer coisa que eu consiga ver claramente que é o Senhor que está nos guiando. Então, assim, não tinha um dia diante de Deus, se eu chorar, desculpa aí, eu estou grávida. Ah, se chorar, a gente chora junto, a gente vai. Eu ficava assim, passava o dia inteiro, eu falava assim, meu Deus, cadê meu sinal? Eu falava assim, cadê meu sinal, que a gente está no caminho certo, que é isso mesmo. Aí vinha uma ligação, ou vinha uma vizinha falar com a gente, abraçar a gente, qualquer coisa parecida, porque é um momento que pode ser sim, ser muito solitário. Então, você que está pensando em fazer missão, saiba que eu estava com o meu esposo, então... E já foi solitário. E já foi solitário. Então, se você vai sozinho, prepara teu coração para que você consiga ter essa comunhão com Deus e estar sempre alinhado com a palavra. Então, todos os dias eu tinha uma demonstração do cuidado de Deus com a gente, todos os dias. Às vezes era no finalzinho do dia, mas todos os dias a gente tinha alguma confirmação. Vai chegar. Vai chegar, fica tranquilo. Mas a gente não pensava em desistir, na verdade, quando a gente teve a notícia que a gente voltaria para cá, a gente pensou, bom, é Deus que está dirigindo, porque o nosso coração não estava... Estava lá já. É, a gente não estava pensando em voltar ou algo parecido. Por mais que houvesse sim a saudade da família, ter a palavra muito bem firmada no coração é importante, né? Os jovens, a gente teve uma reunião recentemente, eles querendo falar sobre missão e tudo mais, e eles me perguntaram se eu tinha... qual confirmação que eu tinha. Falei, tem que ter uma mensagem, tem que ter uma palavra que Deus falou no seu coração. E essa é a palavra que vai te guiar. Eu sempre falo que a minha é meio clichê até, né? É uma que Deus me deu. Eu falei, meu Deus, mas é tão clichê essa, né? Não é nada. Tinha que ser essa, mas tem uma mais diferentona, né? Que grande é a Seara e poucos são os ceifadores, como que é em português? É ceifeiros. 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 Isso. Porque em inglês são workers. É, é. É apenas workers. Bem mais fácil, né? Trabalhadores, né? Que grande é o trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Mas aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, mas essa daqui é tão clichê, né? Essa aqui que o senhor está me confirmando. É, mas não é não. E aí foi ler um pouquinho antes, nessa passagem antes, Jesus está percorrendo as aldeias e as vilas e falou que ele se encheu de compaixão. Eu falei, é essa, senhor. Então, o senhor vai me encher de compaixão para que para onde eu vá, eu possa fazer o seu trabalho, mas não é de qualquer jeito, né? É para impactar a comunidade, para mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas por meio do evangelho também. E é essa palavra que vai te sustentar no momento das dúvidas, né? Quando as dúvidas surgem, se você tem a palavra, coloca diante de Deus. E você falou uma coisa interessante, você falou sobre como a sua vida, a gente já falou um pouquinho sobre, mas como você percebe que, duas coisas, se a sua fé, como é que você, como a Ana voltou, né? Então, assim, a experiência com Deus que você teve lá, o que isso fez com a sua fé? E a outra coisa, como esse seu crescimento, como a sua vida e a vida do pastor Alain impactou as pessoas que estavam lá? Eu sei que a gente já falou várias coisas aqui, mas se você puder falar isso para quem está chegando agora. Eu acho que a maior diferença foi estar sensível à voz do Espírito. Eu estava conversando, inclusive, falando com os jovens que, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel tinha medo de subir no monte, né? Porque, imagina, era um monte pegando fogo, né? Era um monte com lâmpagos e trovões. Então, assim, as pessoas tinham medo. E aí, a gente vê assim, nossa, mas como que tinha medo? Imagina, a presença de Deus estava ali, né? Só que, hoje, a gente faz um pouco o inverso. A gente não reconhece a presença de Deus se não tiver trovão, se não tiver fogo. E na calmaria? E na solidão? Como que você vai reconhecer? Vai ser como o Elias, que o que aconteceu foi a brisa suave, né? A voz do Senhor na brisa suave. Então, muitas vezes, a gente entendia que a gente precisava reconhecer a voz de Deus, a direção de Deus na calmaria ou na solidão ou no momento de saudade. Então, eu acho que o que mais mudou, assim, dentro de mim, na minha fé, foi entender isso. De que nem sempre é agitação. Então, às vezes, é no ócio. Exato. Às vezes, é assim, a gente fazer um culto e... Não aparecer. Acontece, acontece. Porque é outra realidade, outra cultura. Então, às vezes, começar um culto, o culto era 8 horas da manhã, eu lembro que o pessoal da banda falava assim, ah, mas não chegou ninguém. Eu falei, mas a gente começa. A gente começa. Quantas vezes a gente tinha que iniciar o culto? Estava o Alan evangelizando num lado, eu abrindo o culto. Bom dia, igreja. Bom dia, cadeiras. Cadeiras. Tudo bem com vocês? Então, assim, eu acho que o que mais mudou dentro de mim, e acredito que no meu esposo também, é entender isso, é que a agitação não tem nada a ver com a presença de Deus, né? Muito forte. A gente precisa saber reconhecer os dois momentos, que sim, muitas vezes é o monte pegando fogo, os raios, os trovões, mas muitas vezes é a brisa. Não estava no terremoto, não estava no fogo, estava ali na brisa suave, né? Exato. Então, na voz calma e mansa, que eu acho que é em português, né? Exatamente. Então, eu acho que isso mudou bastante, e como que isso impacta os outros? A presença de Deus, né? É a presença de Deus. O que a gente começa a entender que não é sobre nós, que a missão não é para mudar a sua vida, a minha vida. Ela acaba mudando, mas é uma consequência. A gente não está fazendo turismo missionário, né? A gente está fazendo uma missão ali mesmo para impactar a comunidade e levar o evangelho. E eu acho que é isso que muda. Primeiro muda a gente, depois muda a comunidade. A gente está praticamente terminando o programa aqui, faltam alguns minutinhos. Mas, bem rapidamente, você acha que, no geral, as pessoas lá aceitaram bem e aceitam bem o evangelho? Eu acho que sim, eu acho que é uma sede que não deixa de resistir. É uma sede, assim, que a gente sabe. A gente tem sede, né? É. Conversando com outras pessoas, a Suelen, que veio ao programa também, né? Que está lá na Inglaterra, a gente conversou bastante sobre isso, porque lá já era o oposto, né? Em Londres era a frieza. Lá, com a gente, era a sede. As pessoas tinham sede, elas queriam mais cultos, elas queriam vigília, elas queriam mais... Sensacional, que coisa. Então, isso foi muito bom e acaba sendo uma barreira que a gente não precisou cruzar, graças a Deus, né? Que é saber que a gente não teria essa dificuldade para levar o evangelho. Engraçado, né? Um local, eu estava falando isso com o Pastor Elvis, um local onde foi o berço de grandes pregadores, de grandes... E hoje, uma grande frieza. Você vê um grande boom para, talvez, uma grande queda. E agora, tem que... E como o Pastor Elvis até falou na época, ele falou assim, como eles viram muitas coisas sobrenaturais, hoje, falar do evangelho é mais difícil, você vê que coisa. Lá é totalmente o oposto. A frieza, imagina. Exato. Lá a gente não passou por isso. É, interessante. Aninha, como que você pode aconselhar aquela pessoa que tem o desejo, se ela tem uma palavra como você, talvez, esteve lá em 2011, foi isso? 2011? 2011. 2013, quando você passou por lá e Deus falou o seu coração. O que você pode aconselhar essa pessoa que, talvez, hoje, está assistindo a gente, e, talvez, até com uma idade já avançada, está pensando, você acha que isso não é para mim? O que você pode dizer para essa pessoa? Se Deus te deu uma palavra, Ele vai te direcionar, Ele vai usar pessoas que vão te guiar para essa missão. Então, assim como Ele usou o missionário R.R. Soares para nos direcionar, Ele também vai fazer assim com você. Mas o que eu posso te dar de conselho é, busca o Senhor, pegue essa confirmação na palavra, porque é ela que vai te direcionar, ela que vai te guiar. E o mais importante, comece onde você está. Eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja, e ela não é de São Paulo. Eu falei, você já está em missão? É verdade. Ela olhou assim, ela, é mesmo? Eu falei, você já está em missão? Você não precisa ir tão longe, né? Você não precisa ir tão longe. É verdade. É que a gente pensa na África do Sul, mas não estou dizendo que não é para ser. Se Deus colocou no seu coração, é África do Sul, está tudo bem. Mas, comece onde você está. Então, às vezes, você está indo no bairro, na sua casa, vai na igreja, na sua igreja local, conversa com o seu pastor, inicia um trabalho com os jovens, ou se você é uma mulher mais velha, vai lá na terceira idade, por que não? Claro, com certeza. Fazer visita em asilos, vai fazer visita em orfanatos. Comece agora, porque a missão é hoje e é agora, e a obra precisa de você também. Olha, eu gostei dessa, hein? Boa. A obra é agora, né? E a Catarina, está bem? Está bem, está bem. Achei que seria a sul-africana, né? É mesmo? Achei que fosse, porque a gente... E a Aninha é uma mulher de fé, gente. Eu estou aqui conversando com ela. E aí, onde é que você vai ter essa criança? A senhora só Deus sabe. Eu falei, Jesus amado. Ela se aprendeu bastante coisa mesmo. Vai nascer. Viver pela fé. Que vai nascer, vai. É isso. Aninha, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Quem quiser seguir a Aninha nas redes sociais, pode segui-la. Ela compartilha sempre um pouco da história dela aqui. E desejo e oro para que você tenha uma boa hora, que a Catarina venha perfeita, como Deus já planejou, aí no seu ventre, em nome de Jesus. E ela já é uma sul-africana, porque, na verdade, como eu costumo dizer, ela foi produzida, ela foi fabricada. Um suveniço africano, trouxe de lá, entendeu? Ah, sensacional, gente. Aninha, obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, pastora. Beijo no seu coração. Obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe você. Trabalho missionário, é Deus que dá a missão. Amém. Isso aí. Deus abençoe a todos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você. E até o sábado que vem, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.